E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Lego e sejam bem-vindos de volta ao Mine Tecnológico! Isso mesmo galera, depois de vários meses estamos aqui de volta com a maior série do canal aqui. É, pra quem não sabe, eu pausei a série de Mine Tecnológico pra focar no especial de meus inscritos, que era a série do Consigo da Galáxia, né? Na verdade a ideia é que eu ia fazer a série inteira do Consigo da Galáxia antes de voltar com o Mine Tecnológico, mas eu subestimei completamente o quão difícil ia ser a série do Consigo da Galáxia. Não tem como eu manter... Nossa, não tem nem como manter vídeos no canal se eu fazer aquela série com frequência, então eu fiz a primeira metade da série nos primeiros 5 episódios, e a segunda metade da série vai demorar, vai acontecer. Quando acontecer eu não posso prometer nada, mas de qualquer jeito a série Mine Tecnológico está de volta, e possivelmente, bem possivelmente, vamos ter outra série de Minecraft vindo no canal em breve, ou até mais de uma, galera. Tô pensando aí, tô pensando aí em começar mais alguma série de Minecraft aqui no canal, então se preparem aí, se inscrevam aí pra não perder os próximos vídeos. Mas enfim, galera, no último episódio, caso vocês não lembrem, que é bem possível que não lembrem já que faz muito tempo, né? O último episódio foi um dos mais especiais da série, foi o episódio número 50, e eu construí a Arcádia. A Arcádia é a nossa nova e última construção aqui da Mine Tecnológica, acho que eu não vou fazer, depois dessa aqui eu não vou fazer mais nenhuma construção super gigante, não. Eu vou só terminar essa construção aqui, terminar a torre da tecnologia, e terminar a série nos próximos não sei quantos episódios. Mas ainda tem bastante coisa pra gente fazer aqui, o que eu quero fazer nesse episódio é basicamente montar o interior aqui da nossa Arcádia, né? E também continuar a parada das abelhas, porque no último episódio, uma das coisas mais importantes que a gente fez foram as máquinas do G-Industry, que são máquinas super avançadas de abelhas, e que vão permitir a gente fazer uma abelha de diamante. A abelha mais avançada que a gente fez até agora foi essa Imperial aqui, que é um dos ingredientes pra fazer a Diamond Queen, a abelha de diamante. Infelizmente essa Imperial aqui é a mais simples das duas, porque a outra que a gente precisa é a de lápis, lápis lazuli. Eu acho que não vai dar pra gente chegar na abelha de diamante nesse episódio, talvez só no próximo episódio a gente chegue na abelha de diamante. Ok, galera, acho que eu sei. A próxima abelha que a gente vai criar é essa aqui, Tolerant. Essa aqui ainda tá bem longe de chegar na de lápis lazuli e diamante, mas é a próxima que a gente precisa, porque a gente tem essa Diligent e a gente tem a Rock. A Rock é super comum, a Diligent é um pouco complicada, se não me engano a gente tem só o drone. Eu nunca consegui uma Diligent de verdade, uma Diligent Queen. É, eu consegui um Diligent Drone. Eu tenho só um Diligent Drone, que é basicamente inútil, porque assim, pra formar uma abelha de... pra formar uma abelha rainha, você precisa de um drone e uma princesa, né? Você precisa de um drone e uma princesa. Mas a espécie que a rainha vai virar é sempre, eu acho que 100% das vezes, a espécie da princesa e não o do drone. Então, esse Diligent Drone aqui, eu basicamente não consigo fazer nada com ele, eu não consigo fazer uma rainha com ele e criar uma colmeia e tudo. Esse Diligent aí é super difícil de conseguir, não só porque a chance de mutação é extremamente baixa 10%, não só isso, como também essa mesma combinação tem uma chance de aparecer outra coisa, tem uma chance de aparecer o Noble também, ó. Como eu cultivei, tem de 10% o Noble. Exatamente a chance de aparecer o Noble, e toda vez que eu consegui alguma coisa da combinação dessas duas, foi a Noble e não a Diligent. Mas o Noble também é bom, o Noble foi por causa desse Noble que a gente conseguiu o Imperial e tudo mais. Então, de qualquer jeito, a gente ia ter que conseguir os dois. Bem, com esse mutagem aqui que a gente conseguiu no último episódio, que não foi muito fácil de conseguir, eu tive que triturar um monte de Glowstones aqui, foi meio complicado. Mas com isso a gente pode juntar duas abelhas, a gente pode basicamente forçar a mutação de duas abelhas, vamos forçar essa mutação aqui de Rocking mais Deus a gente pra dar a Tolerant. E aí, a Tolerant Queen, tá? Ela ainda não produz nada muito bom, mas ela tá no mesmo nível, tecnicamente, de mutações, o mesmo tanto de mutações pra conseguir, do que essa Imperial que a gente conseguiu no episódio anterior. Vamos colocar a Tolerant Queen aqui na Industrial pra ela se multiplicar. De uma rainha a gente não pode conseguir mais princesas, a gente vai ficar com uma princesa sempre, mas a gente vai conseguir vários drones, eu acho que drones que a gente precisa pra próxima evolução. Eita, vocês viram essa explosão? Então, provavelmente caiu um meteoro por aqui. Olha aí. Olha aí os meteoros do Airs Magica 2. Se eu não me engano, os meteoros do Airs Magica são esses meteoros da lua aí, eles não podem cair em estruturas criadas pelo jogador. Então, pelo menos eles não têm chance de quebrar quebrar nossa cúpula, por exemplo. Ok, galera, peguei aqui todos os meus, todos os favos de mel aqui das abelhas. Vou voltar pra minha base porque no episódio anterior também, caso vocês não lembrem, a gente fez uma área de interessante aqui na nossa base. Acho que foi no episódio anterior, sim. A gente fez um andar aqui do Forest Tree. Ah, ok, galera, quase me confundi. Aqui tem as máquinas do Forest Tree, mas como o nosso sistema está lá embaixo, eu decidi colocar lá embaixo a máquina do Forest Tree automatizada. Então, deixa eu voltar aqui pro meu andar normal. Tá aqui, ó. Aqui tem uma centrífuga, que é o que processa os favos de mel. E eu coloquei pra ele processar todos os que a gente tinha. O mais importante que a gente precisa pra agora é esse Silk Propolis aqui. Cara, a gente tem quase 600 desse. Esse é o que vem das abelhas tropicais, que eu não sei se vocês lembram, galera. Foi praticamente um episódio inteiro de eu procurando essa abelha tropical pra eu conseguir essa Silk Combi aqui. E a gente finalmente conseguiu o que a gente precisava. Esse Silk Propolis aqui. Que vai ser o que vai deixar de fazer a nossa armadura de abelhas. Essa armadura de abelhas vai ser super útil pra... Bem, mexer com as abelhas sem morrer. A máquina que a gente usa pra processar esses propolis aqui é a mesma que usa pra processar os próprios... Os próprios favos de mel. Então é só colocar aqui. E eu não devia ter pego todos. O sistema vai fazer automaticamente. Ok, agora o sistema começou a trazer os propolis. Eles vão começar a ser processados e criar esses... Deixa eu tentar pegar um... Esse aqui, Silk Wisp. Esse Silk Wisp aqui é uma paradinha... Meio que de seda, assim. A gente pode usar pra criar linha, inclusive. Caraca, bem útil. String bem útil aí pra... Coisas em geral do Minecraft. Só que esse aqui especificamente a gente pode usar pra fazer esse... Woven Silk. Que a gente usa pra fazer armadura de abelhas. A máquina que a gente precisa é esse carpenter aqui. E... Caraca. Será que o nosso terminal não tem acesso a esse andar aqui? O andar é tão alto que a gente não tem acesso ao nosso sistema. Caraca, acho que eu consegui. Eu fiz a torre grande demais. A torre e a tecnologia é oficialmente grande demais. Mas beleza. Ok, deixa eu energizar essas máquinas aqui. A gente vai precisar desse carpenter. É só a gente colocar os... Silk Wisp aqui. A gente precisa de água também. Talvez eu devesse... Pegar o meu Endertank de água, na verdade, né? E vamos colocar aqui em cima do carpenter. Ok, começou a encher de água. E vai começar a produzir o Woven Silk já. Deixa eu ver se já tem um pouco mais de Silk. Só descer um pouquinho aqui, eu já tenho acesso ao meu sistema de novo. Então, não é tão ruim assim. Ok, 23 e... 24 aqui, eu acho. Pode parar, pode parar. Deixa eu tirar, na verdade. Ok. Eu não sei se isso aqui serve pra mais alguma coisa. Caraca, isso aqui dá pra fazer... Dá pra fazer umas... Dá pra fazer umas mochilas bem avançadas com isso aqui. Eu vou deixar, vou deixar fazendo mais. É... Aparentemente, não vai ser útil só para as abelhas. Aí vai ser útil pra... Geral também. As abelhas, em geral, vão ser... Vão começar a ter várias utilidades. Por exemplo, abelha de diamante. Obviamente, vai criar diamante pra gente. É, mas vamos criar aí armadura de abelhas. É, peitoral, calças... É... Eita, vai tempo que eu não faço isso. É... Capacete e bota. Mas, enfim. Temos aí a nossa roupa de... A piarista. Que... É meio feinha. Vou ser sincero, não é a armadura mais bonita do mundo. Parece uma... Armadura de... Queijo. Então, realmente, essa cor aqui parece a cor do queijo do... Do More Planets, né? O queijo do Galacticraft, nossa... Essa série construindo a planetas. É, mas enfim, já que eu não vou usar essa armadura por enquanto, eu vou pegar... Uma... Acho que uma Armor Stand seria legal. Acho que tem Armor Stand nesse mod, né? Claro que tem. Eu não sei... Eu não costumo usar muito Armor Stand, mas tá aí. Ok, vamos colocar aqui no formador especial de abelhas. Eu não sei exatamente... Se tem algum lugar melhor pra colocar por enquanto. Por enquanto é isso. Mas, se engano, acho que o próximo passo aqui em avançar o... A nossa Arcade aqui é fazer o interior. Esse centro aqui com as colmeias eu vou deixar aberto, com o céu aberto. Mas aqui em volta eu quero fazer umas escadas e alguns andares laterais aqui na volta toda. E como sempre, galera, pras partes de construção eu vou acelerar o vídeo aqui. Então é isso, cara. Como sempre, vai começar aquela música. E... Bora construir, galera! Tchau, tchau! 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 E é, galera! Essa foi a construção da parte de dentro da nossa Arcade aqui. Como vocês podem ter visto, eu fiz vários semicírculos aqui. Acho que não são semicírculos, são círculos mesmo cortados aqui. Eu fiz assim porque o círculo completo não ia ficar tão legal olhando daqui. Não ia dar pra ver a cúpula lá em cima, o sol e tal. Enquanto assim, dá pra ver tanto os andares quanto a cúpula. Acho que ficou bem legal. A única coisa que talvez eu mude é essa escada aqui. Eu tô pensando em fazer, na verdade, tipo, duas escadas, uma de cada lado aqui. E fazer escadas um pouco mais escondidas. Porque, se vocês olharem aqui em cima, essa escada meio que termina num precipício aqui. Então, assim, cara, no próximo episódio eu posso ajustar isso. O próximo episódio vai ser um pouquinho mais longo, né? Como sempre, os episódios ímpares são mais curtos, a gente faz algo menos importante. E os episódios pares são maiores, a gente faz algo um pouco mais importante, né? Mas, tudo assim, tem umas coisinhas ainda que eu quero fazer nesse episódio aqui. Não são super essenciais, mas vão ser bem úteis pro futuro. Que são algumas farms. Então, primeiro eu queria fazer uma farm de cana-de-açúcar. Que é uma coisa que eu tô querendo fazer há tempos. Aqui no Mãe Tecnológico, eu tô... Caraca, eu tô procrastinando essa farm de cana-de-açúcar. Desde o início da série. Então, pra farm de sugarcane... Eu pensei que eu ia ter que fazer uma farm Vanilla. Mas, por sorte, eu descobri que dá pra fazer uma farm com o Harvester. Então, eu coloquei uns sugarcanes aqui na minha farm normal. E parei o negócio de itens pra eu ter certeza que ele coleta sugarcanes. E ele realmente coletou aqui quatro sugarcanes. A parte boa é que eu só vou precisar de um Harvester pra colher a sugarcane. Eu não vou precisar de um... De um planter pra plantar. Já que a sugarcane... É... Não tem que ser plantada de novo, né? Só plantada uma vez e ela fica sempre crescendo. Então, vai ser bem simples de fazer a farm. Eu já tenho aqui a areia e a água. Tudo o que eu preciso. Aí, eu tenho também aqui o Harvester que eu fiz. Na parte cenarada eu mostrei rapidinho... Outra coisinha que eu fiz aqui também. Que foi um... Eu meio que abri um espação aqui embaixo, ó. Pra passar fios e todo tipo de coisa. É, eu nem mostrei. Eu também expandi aqui a... A farmzinha de vacas. Eu... Na verdade, a ideia aqui não vai ser só vacas, né? Eu vou trazer também... Ovelhas e porcos pra cá também. Já que é um espaço bem grande aqui. É... O espaço maior pra caber mais animais. E também porque fica bem mais bonito aqui também, né? Achei que ficou bem legal. Até coloquei umas árvores aqui. Umas vinhas. É... As vinhas também servem outro propósito que ajudam as abelhas, né? As árvores também. Então, enfim. Achei que ficou bem legal aqui o interior. Só falta com uns ajustes aí. Pra ficar... Incrível. E esse interior vai ser cheio de farms, né? Então, vamos começar aqui com a primeira farm. A farm de cana-de-açúcar. Eu posso plantar cana-de-açúcar... Sem problemas... Tipo aqui, né? Consigo. Tava em dúvida se... Se ela não ia crescer do lado da parede. Mas acho que cresce. Vamos colocar aqui... Ok. Na verdade, seria melhor eu fazer assim. E com outra água aqui. É, assim fica bom. Então, eu faço tipo assim. Coloco... Um mago aqui, um mago aqui. E encho de... Sugar Lampes. Sugar Lampes não, caraca. Tô jogando muito com o Clicker. Sugar Canes. Aqui em toda a volta. É, eu vou precisar de um negócio pra aumentar o range do Harvester também. Eu esqueci disso. Ok. Eu acho que um range increase... É... Um radius increase de 4 já deve ser suficiente. Esse aqui de cobre. Ok. Peguei uns blocos um pouquinho diferentes aqui pra delimitar. Então, eu vou colocar assim. Pra fazer meio que um contorno aqui. Eu não sei se esse bloco é tão bom assim. Mas tudo bem. Serve. Esse aqui é um 9 por 9. O Harvester fica aqui. Ele deve coletar 4 pra cada lado. Pensando bem o... Eu não precisava nem do de cobra. Eu podia ter feito o anterior. É, porque o range base dele é 3. Então, se eu aumentar 4, ele estende até aqui. Mais do que a gente precisa. Mas tudo bem. Eu acho que... Essa é uma farm de bom tamanho. Só falta colocar aqui a energia. Ok. Acho que eu posso esconder o cabo bem passando por trás dessa árvore aqui. Passando meio que por dentro da árvore. Acho que isso é... Seria legal. Bora lá. Ok. Eu vou ter que encontrar um jeito melhor de esconder isso aqui depois. Mas, de qualquer jeito, vamos colocar aqui. Eu tô pensando talvez em colocar, tipo, uma árvore enorme aqui no centro. Talvez isso seja uma maneira legal de esconder os cabos, tipo, numa árvore gigante aqui no meio. Eu vou pensar nisso no próximo episódio, talvez fosse legal. Uma árvore artificial mesmo. Certo. A farm de sugar cane está pronta. Talvez eu coloque futuramente um vidro aqui pra ficar bonito. E tem uma farmzinha, antes finalizar o episódio, que eu quero fazer aqui rapidinho. Mas, de qualquer jeito, a gente vai precisar de um pouco de água. E alguns funis. Deixa eu ver se eu tenho algum... Isso! Tem um vacuum hopper do Open Blocks. Eu vou craftar. Que é um funil que puxa, né? Um funil que suga. Tudo que tem em volta. Essa é uma farm bem básica. E que eu acho que vai ficar bem bonita também. É uma farm de tinta, galera. Uma farm de tinta preta. Uma farm de lulas. Que é uma farm vanila, né? Uma farm super básica. É só colocar uma corrente de água. Vai ficar tipo uma cachoeira, assim, na nossa base. Vai ficar bem legal. Eu devia colocar, tipo, no centro, assim. Acho que não, né? Acho que não vai dar muito certo. Ok, cara. Acabei de descobrir que não vai dar pra gente fazer nossa farm de lulas aqui. É... Eu acabei de estragar a metade das minhas flores. E não vai dar certo. É... Enfim. Não vai dar certo aqui porque... É... O... As luas só aparecem entre os níveis 50 e 62. Então... A gente tá aqui no nível 118. A gente tá bem longe. É... Não teria... Não tem nenhuma chance de elas spawnarem aqui. É... Esse é o problema de fazer espalhar uma montanha. Mas eu não fazia ideia também que tinha esse requerimento. Inclusive deixa eu tirar essa roupa de abelhas que eu tô usando aqui. Porque eu acabei... Eu fui burro sem querer gastei um pouquinho dela. O que não é bom. Mas, enfim. É... Vamos... Descer aqui num lugar um pouquinho melhor. Pô. Aqui, por exemplo, tem até... Até já tem algumas luzes spawnando. Ó. Nível 62. Então no caso ideal seria fazer talvez um... Um buraco aqui descendo até o fundo. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho do que eu imaginava. Ok. Então eu vou querer fazer uma cachoeira na minha base. Eu tava meio querendo... Que a cachoeira também servisse como uma farm. Ok, galera. Na verdade eu não vou começar a cavar um buraco do zero. Só pra fazer uma farm dessa. É... Eu vou usar um que eu já tenho por aqui. Um buraco de query. Caraca, ok. Acertei o local. Aqui a gente tem uma query antiga. Já tem um... Um buraco aqui que é perfeito pra fazer a farm. Eita. Caraca, tem um novo spawn aqui. Deve ser de proposta o que eu deixei aí. Mas enfim. Eu vou... Ok. Então eu vou pegar o nível de spawn aqui que eu dou 62. Ok, cara. Acho que seria melhor se eu fizesse algum tipo de mini lago. Ou uma coisa assim. Caraca, tem um... Eita. Tem um mini lago aqui que já tem. Uns bichos spawnando. Caraca, mas é um... Estão spawnando esse líquido bizarro aqui. Ok, galera. Eu vou fazer esse... Por causa desse líquido aqui. Mas pelo menos eu confirmei que... É... É... Os polvos podem spawnar aqui sim. Então eu vou fazer tipo... Meio que um... Um laguinho mesmo aqui. Acho que vai ser melhor. Eu achei que essa farm aqui ia ser mais fácil. Porque da última vez que eu fiz... É... Uma farm assim. Foi um mapa de skyblock. E o mapa de skyblock é bem diferente. Você tipo... Eu só coloquei uma corrente de água subindo... Da minha base até perto do void. Com um vacuum lá embaixo. E pronto. Já deu certo. Enquanto aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Mas enfim. Aqui tá um... Um lago de um bloco. Eu vou... Quebrar esse lago de um bloco. Pra... Formar o resto do lago. Eu não sei se eu devia na verdade fazer assim. Tá? Só pra não arriscar na verdade. Eu vou fazer... Uma camada ali em cima. E uma camada de água aqui embaixo também. Aqui que tá muito escuro. Mas a gente tem um nível... Igual em cima e embaixo agora. E acho que em vez de conectar os dois... Vou deixar dois níveis mesmo. Eu vou... Quebrar aqui o centro. Bem... Esse aqui tá no centro. Vamos... Abrir aqui. Pra os polvos cairem aqui dentro. E depois a gente pode fazer aqui. Mais um 3x3. E deveria... Spawnar aqui nesses dois níveis. E cair aqui embaixo. Aqui embaixo no caso. Eu vou fazer um círculo em volta da água. E a ideia é que os polvos vão cair... Aqui em volta. E meio que... Falecer. Então... É. É assim que eu tinha feito a farm no... No meu skyblock. Sem aqueles lagos ali em cima. Só com essa... Essa corrente de água aqui. E tinha dado certo. Eu não sei. Não sei. Tinha dado certo. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu vou deixar aqui o... Vacuum Hopper pra colher... Os itens. É. Eu vou deixar o... O inventário interno do Vacuum Hopper por enquanto na verdade. E vamos esperar se aparecem alguns mobs aqui. Ok galera. Depois de não ter um parado aqui. Eu percebi que caíram alguns bichos. Ó. A gente conseguiu alguns itens aí do... Das luas que caíram. Então a farm tá funcionando. Eu até fiz mais algumas camadas aqui. Tem quatro camadas de... É. Pra spawnar. Mesmo assim tá spawnando bem pouco. Eu acho que é porque... É. Pelo que eu entendi isso é porque... É. Os spawners de bichos... Aquáticos no Minecraft são conjuntos. Então tipo... Se tem... É. Lulas spawnando em outro lugar. Elas vão spawnar menos aqui. Então eu acho que se eu quiser realmente fazer essa farm funcionar. Eu teria que... É. Remover outros lugares que elas podem spawnar. Por exemplo... É. Por exemplo essa query aqui. Deixa eu ver. Ó. Tá cheio de luas spawnando aqui. Já que elas spawnam aqui elas não estão spawnando lá. Ok galera. Tô esvaziando essa query aqui pros... Pros povos spawnarem... É. Spawnarem lá em vez de spawnar aqui né. Espero que isso aumente um pouco a eficiência lá da farm. Mas de qualquer jeito... É. Tudo isso que eu queria fazer nesse vídeo galera. Então... Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se tiverem não esqueçam de deixar o like aí embaixo. Nesse episódio aqui a gente fez várias coisas malucas né. A gente começou focando nas abelhas. Eita. Tem uns... Uns monstros spawnando ali. É. Começamos focando nas abelhas. Depois eu fiz aqui o interior da nossa Arcádia. E por fim... Fizemos algumas farmzinhas aí. Cana de açúcar e de polvos. Então é galera. Basicamente isso. É. Não esqueçam de se inscrever. Pra não perder o próximo episódio. De mine tecnológico. É galera. Se vocês acompanham essa série. Vocês devem saber que... Sempre os episódios impares são mais de... Preparação. Coisas menores. E os episódios pares. Que eu realmente... É. Faço algo mais importante. Então no próximo episódio. O que eu vou fazer. Vai ser finalmente conseguir... A abelha de diamante. Cadê essa abelha anterior? Eu vou... Evoluir essa Tolerant Queen até uma... Abelha de lápis lazuli. E por fim... Uma abelha... De diamante. E aí também eu gostaria de fazer algumas outras... Alguns outros ajustes aqui dentro. Provavelmente eu vou arrumar as escadas. Fazer as escadas de jeito um pouco mais bonito. E possivelmente fazer... Uma árvore gigante aqui no meio. Vamos ver se fica legal. Tinha uma árvore artificial. Que dê para ver até do lado de fora. Acho que vai ser bem da hora. Mas enfim... No próximo episódio a gente continua aí com as farms. Com as abelhas. E com... A nossa Arcade. Então é isso galera. Até a próxima. Faaaaaaau!